Festa do povo de Deus Haverá uma grande festa no domingo, com certeza Pestejado o que nos resta, será mesmo uma beleza Todos que já estão trabalhando para esta festa organizada Já estão a Deus louvando, vamos lá participar A imagem de Maria, que vem reaparecida Será uma grande alegria, a bênção da mãe querida E o cantor Zé Vicente, que também vai nos animar Nas suas músicas, a gente sente como ele sabe a Deus louvar E o padre Reginaldo, lá não poderá voltar Cantando o que é sagrado, lá ele vai evangelizar O arcebispo Dom Orlando, que vai a Santa Missa celebrar A todos está recomendando Vamos a Bíblia Sagrada redar Jesus se fará presente na Santa Eucaristia É o momento que a gente sente a mais pura e santa alegria Quem lá vai participar, com amor no coração É convidado a besar, também em grupos de regressão Vamos todos, minha gente, participar com alegria Todo mundo bem contente, é o amor de Deus que nos guia A Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo A esse Deus que é só bondade Vamos louvar para o nosso canto, amém Aplausos 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 Aplausos